Rádio Música 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 Ele falou no último e no terceiro. Onde é o Porto Martins? Por isso eu estou campeonato. Um outro dia. Um outro dia. Um outro dia. Um outro dia para o Kani. Nós temos o Mati Jinko na match. Ei, Mati Jinko! Ei, galera. Alguma partida lá? Alguma partida lá? Sim. Minha última partida, um outro dia. Mati Jinko é muito importante para o meu campo. Ele me ajudou. Ele me deixou com a leg lock três ou quatro vezes. É muito bom. Muito boa base. Mati Jinko, obrigado. Eu acho que mais tempo para o Kani hoje. Tchau! Tchau! Tchau!